Campeão em clássico é pra comemorar mesmo. Parabéns, S.A. Agora se liga na loucura que aconteceu na final do Amazonense. O jogo não tinha acabado ainda não, tá? Depois disso aí ainda teve quase 10 minutos de partida. Mas vamos por partes. O São Raimundo, que já tinha vencido o jogo de ida por 2x1, abriu o placar com o Rossini. O Gabriel Davis empatou o jogo pro Manaus. Agora para tudo o que você tá fazendo pra ver o segundo gol do São Raimundo. Parou? Vou esperar. Pode vir, para mesmo. O Thiago Amazonense matou no peito e emendou a bicicleta. E ainda foi meio de cobertura. Que gol absurdo! Alô, FIFA! Merece o prêmio Puskas do Thiago Amazonense. Vamos puxar a hashtag aí? Hashtag Thiago Amazonense do Puskas. Que golaço, tá maluco? Me exaltei um pouco? Acho que sim. No segundo tempo, o Diego Rosa empatou pro Manaus. 2x2 aos 32 no segundo tempo. O Manaus precisava de um gol pra ser campeão. O juiz deu 6 de acréscimo. E aos 51, Márcio Passos conseguiu o improvável. 3x2, Manaus. Aí teve a invasão de campo, princípio de briga, aquela coisa toda. E no fim, vitória e título do Manaus. Que jogaço! Não sei vocês, mas eu, ontem, queria ter sido torcedor do Manaus. Era melhor do que ser torcedor do meu time, de verdade. Na final do campeonato sergipano, o Neto... E aí E aí